A planta industrial está às margens da BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida. Já está aqui parte dos equipamentos que pertencia a DACO, gigante da indústria brasileira de fogões, comprada pela Atlas em 2017. Vão somar-se a já moderna indústria patobranquense. Este equipamento, por exemplo, recebe a lâmina de aço e molda as peças para os fogões conforme o projeto de cada modelo. Aqui são transformadas em peças 2.500 toneladas de aço todos os meses. Esta outra máquina aplica tinta em pó nas peças, um princípio industrial da nanotecnologia. Toda a estrutura é italiana, equipamentos de ponta. Na esmaltação não é diferente. A aplicação do esmalte também é em pó. Tecnologia também importada da Itália. Depois as peças entram neste moderno forno a uma temperatura entre 800 e 830 graus. A Atlas está implantando o conceito da indústria 4.0 para melhorar a eficiência do parque industrial. Na linha de montagem há necessidade de mais mão de obra. A empresa conta hoje com 1.650 trabalhadores. A produção é de 8 mil fogões de diversos modelos todos os dias. Com muita inovação, tecnologia, aquisição da marca Daco, que foi uma marca de mais de 80 anos de mercado, que veio somar com a Atlas. Então nós investimos em todo o nosso parque fabril, que hoje temos mais de 40 mil metros quadrados de área construída. Um lançamento de produtos a cada seis meses, com muita tecnologia. Somados aos modelos já consagrados da indústria patobranquense, agora com os modelos Daco, a Atlas conquistou a condição de líder de mercado no Brasil. Hoje nós estamos nos últimos meses com 30% de share do mercado, no acumulado ano em 27,5. Então é um número expressivo no segmento de fogões. E a marca Daco realmente veio para somar e agregar valor junto com a marca Atlas e conquistar todo o mercado de fogões brasileiros. A indústria patobranquense é a que mais usa a tecnologia de mesa de vidro em seus modelos. Mais qualidade, produto moderno que melhora o visual e facilita a limpeza. E isso não significa elevar o preço dos fogões. Em seu portfólio de produtos há modelos para todas as classes sociais. Nós temos produto desde o primeiro preço, então vamos falar de preço do ponto de venda, de R$ 3,99 a produtos de R$ 3 mil. Então nós atendemos a todas as classes. Por isso que nós somos especialistas em fogões, assim a gente se denomina, como especialistas em fogões. Fabricamos o produto popular, mas também fabricamos os produtos intermediários, os produtos mais tops do mercado que tem hoje, que é a linha premium. No sistema de expedição, a automação do carregamento é outro diferencial. As esteiras facilitam o trabalho. Para movimentar o estoque do depósito que tem capacidade para 70 mil fogões, o uso de veículos movidos à energia elétrica. Como a tônica da empresa é a tecnologia para melhorar processos produtivos, a Atlas está na Inventum 2019. Nós não poderíamos ficar de fora, porque nós temos, além do nosso processo produtivo, onde nós estamos investindo com tecnologia de ponta, com a indústria 4.0, que nós estamos com o plano dos próximos cinco anos, que traz toda a tecnologia da Alemanha para a inovação no Brasil, assim como também toda a tecnologia embarcada em nossos produtos. Produtos mais eficientes, produtos com controles digitais. Você tem que estar no meio desse momento que é o único para a cidade de Pato Branco. Obrigado. Obrigado.